E a Game The Legend vem de IEM, Isaac, ERA, Rust e Zero. Uuuuh, tá de palhaçada esse top 25. Tudo top 32, amigo. Só vem pra completar a tabela. Aí, né? Você assistiu o jogo da Fúria ontem? De leve, depois, em algum momento? Eu fiquei de olho, né, Rei? Teve muito o que assistir, não, né? Mano, a Fúria, não sei se o Apocão assistiu, principalmente no Overpass, ela me surpreendeu muito como ela tá forçando a economia, velho. Eu não assisti contra a VP, Galo, eu só reassisti contra a 9z. Mas me falaram isso aqui, sabia? Pô, velho, os bichos vieram com, tipo, vamos, ou vai ou racha, tá ligado, velho? Vieram com uma proposta aí dura. É, isso é dura, porque o nome já diz, né? Se não for, racha. É. Poro, velho. Né? Eu, no meta do nosso time do The Fat Dance, eu, nesse Sound, eu compro o Eagle. Que que é isso, pô? Que time é esse? Que The Fat Dance? Que time é esse? Anunciou? É coach do nosso time agora? Não, não, é que os caras tinham falado... Não, do nosso time. Que nosso time? Não, não, então eu falei o nome errado. Mas o nosso time, eu costumo, nesse Sound, às vezes, ir de Eagle, tá ligado? Ah. E aí, eu já fico com 2k aguardado pra dropar no round seguinte. É que vocês vão ganhar o round, tá ligado? Enquanto você manter esse medo, o nosso time vai longe, viu? Tá. Enquanto... Inclusive, eu esqueci o nick dele, ele tá aí sempre, velho. Pô, ele... A gente não tá procurando nenhum patrocínio, a gente só tá buscando um nome, né? Humilde, né, velho? Humilde. Em vez de ser G3X, é 3XG. Vé, você é a que acabou, né, velho? Rapaziada. Ah, buguei com essa. Quem falou assim no chat, buguei, velho? Esse jogo aqui, opa. Não tá certo, velho. Pois é. E falaram que a gente não vai ser patrocínio, que vai ser magros, velho. Aí. A galera falou, beleza. É, agora, né? Agora. Zero, zero magros. Olha. Hoje eu falei assim pro Davi, o meu brother. Zero, zero magros. Que zero, zero magros, cara? Eu tô dando risada de mim mesmo, mas é que o chat é muito quietinho. Ah, eu pensei que ele tava tentando dar agulha logo nos magros. Zero, zero magros, não entendeu? Foi mal, foi mal. Eu tô mais indo pelo chat mesmo. Tá aí, Apocão. Tá aí. Olha. Faz sua palhaçadinha aí, né? Faz sua palhaçadinha. É, é Los Gordos também. Los Gordos também. Fala do Los... Fala do Los Gordos. Tá aí, né? Que beleza, velho. Tá sem nome ainda, velho. Só vira nome mesmo quando começa muita mim. Caralho, hackearam o Fallen, mano? Nossa. Como assim? Será que o... Não cliquem, hein, velho? Não cliquem, velho. Não cliquem aí, velho. Nossa. Será que o Fallen, ele... Ele clicou no link lá pra... Pra receber foto pelada do Fallen? Nossa. Nossa. Não cliquem... Deixa a letra em capse. Deixa a letra em capse e aí tem vírus, né? Nossa, velho. Caramba, velho. 5x0, a Gamer Legion já pediu a primeira pausada, né? Já pediu a... Pô, também, né? Pô, América do Sul. O continente do futebol. Juntamos três Pelés de três países diferentes. Dois Pelés e um Maradona, gão. Ué. Então, beleza. Trai o Pelé Argentino, condizer o Pelé Brasileiro e Malbis o Maradona guatemalteco. É isso? Cara. Ué. Será que lá na... Na... Na Guatemala os caras não curtem mais? Mais, tipo, o Maradona? Às vezes eu não sei, velho. Isso é louco, né, velho? É verdade, velho. Nossa, o Liminha pegou o vírus aí, velho. Pegou o vírus também? Pegou. Nossa, velho. Ah, mas é preocupante porque, pô, tá no PC da Let, né? Que vírus que o Liminha pegou, porra? Tudo fala, hein, velho. Nossa. Nossa. Ele tá aí no chat? Tá. Ele vem e faz a sua... O Liminha pegou o vírus lá no seu PC. No meu computador. No seu computador. O Fallen tá espalhando vírus na internet. Vai lá falar com ele. Gente, a Let tá indo puta lá na live dele. Tá puta. Eu vou entrar na live dele pra ver com esse jogo aqui. Ué, 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 ele não tá... O Liminha não tá um, velho? Nossa, ele tá funcionando, Thiago. Aí perdemos... Aí perdemos o conteúdo, velho. Que hora pra ele não tá um. Pô, eu pensei que o Liminha tava fazendo rainbow skits. Velho, porra, que pecado, viu, velho? Que pecado. A PCT. Você viu? Não. O quê? Você falou que é o vírus da letra mais útula? O que é isso? É o vírus do Fallen. Que Deus tem, gente. Tá na internet, Thiago. Fala que tem foto do Fallen pelado. Se clicar, dá bigode no PC. Dá uma olhada. Eu não quero ver nada. Não, não clica. Não clica. Não clica. É só... É uma passeada aí. Eu não quero ver nada. Cara, aqui o jogo... Esse jogo aqui já acabou, né? A gente pode fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito mais interessante do que esse jogo. Você, garotinho. Porque o Apocão, eu acho que ele é boomer pra isso. Mas, garotinho, você acha que o professor, ele já tirou aquela foto nude pra mandar pra Digníssima? Você acha que existe um nude do professor gravado em algum celular, em alguma máquina de filme? Eu acho que eu não consigo imaginar, velho. Porra, você acha? Eu não consigo, velho. O professor tá aí, né? Cara, eu tenho certeza que ele já botou a WP pra jogo, velho. Tenho certeza. Isso aí, porra. Sério, velho? Porra, pandemia. Ele ficou preso. A Letícia, presa nos Estados Unidos. Ele, preso do lado de fora. Meu amigo. Fazer o quê, velho? Ué, velho, porra. Professor, professor, velho. Então pode ser que tenha. Pode ser que esse vírus exista, então, né? E o professor, tu acha, sabe que ele não cara de fazer as coisas de qualquer jeito? Você percebeu, né? É. Não, o quê? Ele organiza bem, ele vai fazer o videozinho, o vlogzinho dele, ele faz legal. Ele nude dele. Ele busca um ângulo, ele busca um ângulo. Não, não, não. Aí, não sei. Mas eu tô falando, ele deve fazer até temático, porra. Brota com machado, tá ligado? É. Vai lá, vai lá. Pô, porra. Vem com a maleta cheia de... Cheia de parafusos. De policial, um capzinho, um capzinho. Um capzinho. Porra. Ele não é um homem que fazia as coisas de conseguir. É roleplay os caralho. Olha, é brincadeira, bis. 13x2. Isso aqui. Olha, o Alete tá aqui inconformado. Não tá tendo jogo, amor. A gente tá tendo que falar de alguma coisa. Ué, mas... Ué. Nudizinho, nudizinho. Manda o nudizinho. Vai falar, não, não. Eu quero bad fall. Não, não, não. Não dá não, viu, velho. Não dá não, velho. Pô. 3x2. Hum, o que é o almocinho? Aham. Aham. Cara, você falou que esse ano aqui você ia maneirar, né, garotinha? Ei, saladinha. Não, quando você começa com esse... Bote na live, bote na live. Eu já sei que é fique, deixa eu ver. Eu já sei que é fique, velho. Quando você vem com esse papo aí, eu já sei que é fique. Já tô vendo. Sua live tá sempre aberta aqui. Só me ver a arma. Tá, saladinha mesmo. Saladinha. Mas a saladinha vem com tudo, né? Se você pediu feijoada, vem saladinha. Vem com tudo. Se pediu de frango, vem saladinha. A saladinha é a cortesia, né? Você não escolheu ela. Te deram. Foi mesmo eu pedi macarrão. Como tu sabe? Foi cabelo, pô.